E aí galera, como vocês estão? Eu sou o Vinícius, eu estou no meio de uma live Só pra você que está acompanhando com essa live, você está vendo como que é o meu processo de gravação Mas enfim gente, hoje eu vim reagir o MH Rapp Vibe Brawly, ok? Então gente, eu vou começar a tentar abrir várias lives com vocês todos os dias, pode falar E gente, enfim, vamos lá reagir se o álbum play Cara, eu amo o Brawly, cara, eu amo o Brawly E o MH Rapp Vibe Brawly, 10 vezes mais, né? É o MHzinho Olha lá os anúncios, não fala Olha a vibe do cara aqui no comércio, irmão Nossa Mano, esse bagulho de scooter aí, inútil, velho Olha a vibe do cara já, mano Quem que é o seu lugar, irmão? Você viu o Monterrado? É o M1, tu é mesmo Olha a vibe desses caras são muito top, mano É um drama bom, é um drama bom Olha o flow da minha arma Nossa, o Freeza é muito maldito, velho Meu Deus, mano, que foda, velho Ela é bem assim, o Whiz é um pouquinho mais forte que você, seu amor Tipo o Hulk, filho Tipo o Hulk Nossa, essa vibe que ele corta, mano Ele corta, a vibe ficou muito top, mano Nossa, velho Mano, o MHzinho, velho, não dá Esse cara, velho, não dá Cara, ficou muito alto, velho Mano, a minha gafa Ele dá até o poder Nossa, velho Bizarro, velho Cara, sensacional Velho, sensacional Deixa eu tirar aqui Gente, pra vocês que estão vendo o vídeo Não estão acompanhando a live, velho A minha gafinha é incrível demais Não dá, não dá, gente Olha a minha cachorra dormindo, cara Uma cena incrível pra vocês No meio de tanto de urso Velho, flow incrível A vibe que passou nessa música é incrível também E, gente, é isso Se inscreve no meu canal Tô passando live todos os dias Fiquem espertos na boa comunidade que eu tô avisando Quando eu abro live, pode pá É isso, gente, eu vou deixar a live salva Então quem quiser me acompanhar Que eu vou assistir episódios do Naruto Quando acabar eu boto qual episódio Até qual episódio que eu vim, pode pá É isso, gente, se inscreve no canal Vamos bater um caressinho esse ano Até a próxima Falou